No mundo de hoje, nós temos que ver que as coisas vêm da tecnologia, então seus poderes vêm de um celular por algum motivo, ok, não é? Então, iBoy, que é um filme original da NETFLIP, que estrela a meninazinha lá do Game of Thrones, a Ary Star e tudo mais, e tem um ator whatever, enfim, a história do filme é basicamente um cara, tem toda uma parada de assalto e tudo mais, ele acontece uma coisa e ele ganha poderes da mente e tecnologia porque ele tava com o celular dele por algum motivo, é isso, cara, ele é basicamente um filme de super-herói, a origem do personagem é ridícula, não faz sentido nenhum, é completamente maluca, você tem que realmente pensar em, ok, é nível anos 80 de origem, a parada é meio coisada. Agora, a questão da história todinha, como ela progride, é interessante, é legal, os poderes também são por causa da alimentação do orçamento, talvez você não fique lá muito impressionado com tudo, mas por ser um filme basicamente pra TV, entre aspas, sendo um original da NETFLIX, é interessante, cara, é legal. A história é ok, nada muito impressionante, atuações, de novo, ok. A meninazinha lá do Game of Thrones, meninazinha entre aspas, porque já é uma mulher, ela é a melhor parte desse filme que o resto, mais ou menos. A questão de cenas de ação e como a história explora os poderes do personagem é ok, é interessante, porque mesmo a gama de poderes do personagem ser mais ou menos limitado, eles conseguem explorar bastante com a área da informação e todo esse negócio, o negócio mesmo se dá conta dos efeitos que são mais ou menos, mas você vê, né, porque é um original da NETFLIX, basicamente é um filme pra TV, então, é tudo muito ok. Direção competente, só o bastante pra passar aquela história ali, nada muito original, nem nada demais. Vai querer assistir minha sessão da tarde mesmo, pra você ver e, ok, seguir pela minha vida e, né. Vale a pena assistir? Bem, se você tem a NETFLIX e o tempo sobrando, é ok. Além do que, eu acho que você seria melhor assistir no Espectrum, que eu acho bem mais legal. O resto, sei lá, é um filme de super-heróis de iPhone para a geração de iPhone ilegal. E bem, mano, eu acho que você clicando nesses dois vídeos aqui, você vai para uma coisa bem interessante e tudo mais. E também tem a página do Facebook Multiverso Geek aí na descrição do vídeo, tem um linkzinho. E também o site Multiverso Geek, que é na descrição do vídeo. Vai lá, tem mais notícias, várias coisas. Então, se você gosta de quadrinho e tudo mais, isso é um posto essa parada.